Bom dia, você que reza o terço comigo, hoje é quarta-feira, nós vamos rezar juntos o terço de São José, esse dia votivo a ele. Para bem iniciarmos, peço que você coloque as suas intenções neste terço, pode ser por alguém que está passando por algum tipo de dificuldade física, emocional, financeira, pela proteção das famílias, contra o aborto, pelas almas do purgatório. Vou deixar mais alguns segundos para você fazer as suas intenções particulares, se quiser pode escrever aqui nos comentários também, enquanto eu faço as minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. São José, rogai por nós. Oferecemos este terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Advogai a nossa causa, falai em nosso favor, no céu e na terra, alegrai a nossa alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos o noivado de São José com Santa Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 agora e sempre. Amém. No segundo mistério, nós contemplamos a anunciação a São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! Valei-me, São José! Valei-me, São José! Valei-me, São José! Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! Valei-me, São José! Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escober a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço você que rezou junto comigo o Terço de São José. Agora, às nove e quinze, teremos a estreia do Terço de Santa Doce dos Pobres. E também te convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos o Santo do dia. Nas sete horas da manhã, temos a leitura da Bíblia. Esses terços, o primeiro às nove horas e o segundo às nove e quinze. E o último vídeo do dia, às dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Tenham um dia abençoado. Tchau. Tchau. Tchau.